Fala pessoal, beleza? Oi, mamotinhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Tearaway Unfolded E hoje eu estou com a toy vestida da minazinha do Jane, galera Ah, tá diferente, né? Ela tá diferente, ela tá... Ela tomou só Olha aqui, olha aqui, ela tá puteta, tá puteta, tá puteta, tá no estilo, tá no naipe Olha, tem um negocinho no cabelo aqui atrás? Esse negocinho no cabelo, na verdade, é o selo, porque ela é uma mensagem, né? Ah, é verdade Então, e vamos continuar aqui, galera Os retalhos que arruinaram a nossa festa... Os retalhos quase arruinaram a nossa festa É verdade que você está indo remendar o buraco no céu? Sim Sim Como você vai chegar lá em cima? Então, você foi bem longe, talvez ainda consiga fazer a entrega Há uma antiga história daquela pedra lá Que pedra, meu amigo Dizem que a pedra é controlada pelos vocês Mas deve ser apenas uma lenda Da última vez, a gente estava conversando aí E o cara falou que pra gente conseguir chegar lá no buraco A gente tinha que ajudar as árvores de sidra Porque elas iam nos levar lá pra cima As árvores de maçã, nos pomares, no caso Que é onde a gente está aqui, nos pomares de sidra Pra isso Ah... Como que eu subo ali? Não sobe Não faço nada com a minha luz Ema, pera aí que eu quero subir ali, ó Até teu prezeito, Peu Hã? Experimente pressionar a... Olha... Olha... A toy... A toy... Voa, a toy, voa... Não, não... Não, que dó Ah, essa doeu na minha... Essa doeu no meu cóccix No meu cóccix Cóccix é um lugar que dói as coisas bastante Porque é um ossinho chato Fenton! A toy está... Está bem, Lú Mas aí? Ah, o cara verde Não se preocupe com isso A toy A história está só começando Você causou uma boa impressão Mas de volta a luz e a cor Eu sei Você fez o pomar cantar Fiz Mas não sem a ajuda do você Exatamente Oi Isso mesmo Eu mando de você Pule Isso Obrigado Ah, agora acho que eu vou ganhar o poder de pulo Porque se o vocês disser pra você pular, pule Ah, agora deixa eu pular E agora Agora a toy está completa Agora a toy Agora sim Pressiona o botão de touchpad para abrir o presente Muito obrigado pelo presente Só lembrando, galera Se vocês gostarem Deixa o like de vocês aí embaixo E se vocês ainda não acompanharam os primeiros episódios Eles foram lá na semana passada A galera estava em prova Corrida para o Enem, blá, blá, blá Assiste lá Vai estar tudo aí na descrição Vai estar tudo aí, na verdade, linkado dos lados Vocês sabem como o YouTube funciona Aquelas coisas bonitas dos links dos vídeos Tô com até lugar E fica tudo linkado com tudo, né É isso aí Vai estar aí pra vocês, galera Vão lá, acompanhem Porque está bem legal Essa série fantástica Desse jogo sensacional Dos criadores The Little Big Planet Que inclusive A gente trouxe Little Big Planet 3 aqui pro canal Exatamente Esse sou eu estragando a música? É, você estragando a música Exatamente Sujando Ah, choca, mãe Chaca Vai lá Fala com o esquilo Como que eu falo, velho? Tem um botão quadrado Que corta falar Um segundo jogador Pode ajudar a personalizar E melhorar este mundo Usando o aplicativo Compenny Eu não baixei esse aplicativo Tu vai falar desse aplicativo Que não, eu não baixou de novo o esquilinho Vai lá Qual que é a parte? Quadrado Quadrado, tá? Descubra mais no guia do esquilo Ok Muito obrigado Que você seria muito mais legal Ah, não Você é o esquilo, tudo bem Os outros que fazem mais matam Toma cuidado Não vai matar a toy Tá, vamos prosseguir Que por enquanto tá de boa Descobrimos a função de pulo E isso já está totalmente excelente Volta Agora nós com o esquil É, com o esquil Você tem que pular Porque talvez você caia Tem que ir pra lá Você sabe usar esse negócio aqui, né? Não Você aperta o touchpad E olha lá Ele vai jogar ele pra cima Ali, amor Tem um negócio sem cor ali, ó Experimenta tentar tirar uma foto dele É o triângulo Você aperta o triângulo Ela entra no modo foto Você vira ali E isso, aponta E tira a foto Agora deu uma foto sensacional Ganhamos pontinhos E ganhamos um tamborzinho Decorativo Tá, mas vamos continuar aqui Pelo pomar da cidra Aqui porque É o local que a gente tem Que descobrir as coisas A gente quase conseguiu chegar no buraco Confere Confere Só que a gente não alcançou Então a gente vai ter que dar a volta Pra onde a gente vai agora A gente tem que continuar Cuidado, você tem que pular ali, ó Tem dois rasgados A gente tem que continuar andando E vendo se a gente acha um lugar Pra gente conseguir subir Né? Exatamente Pra gente conseguir subir lá no... O que que tem aqui? Nada Tem bichos sendo felizes Você Você é a remedadora de buracos Aquela que colará o céu De volta Para que nenhum mal Caia mais dele É, se somos nós Parece bastante justo Então você precisa escalar o morro da estaca É o pico mais alto De todo o vale da dobra Então já foi onde a gente tem que ir Mas tem um castelo ali atrás Não tem? É o pico É o pico Nossa, parece meio maligno É Tá vendo a musiquinha maligno? Tô 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 E ele tem uma desenho de umas neves Mas nuvem voando em volta É E aí galera, quer conversar? Não vai ser fácil Sabemos Sabemos o rumo que a gente tem que tomar É A melhor maneira de chegar no morro da estaca É pelos campos do mastro A gôndola levará você até lá Ah, obrigado Tem uma gôndola ali Você vai salvar o jogo Vai subir aí Vai pular E vai ir Para a gôndola sensacional Ai, que parecia o teleférico Ai, que divertido Não, teleférico Não, não, é o gôndola É você que tá controlando? Não Tá bom Eu falei, nossa Você vai bater em tudo aí Você que ela levou a gente mais pra baixo Parece? É Ô gôndola Faz com a direita Tá meio errado minha filha Ih, meu Deus Onde parou? Ela vai pôr Tá, pousou Ok Ok, tem outro save point Beleza Fica sempre de olho, amor É Se você não vê coisas descoloridas Pra você tirar uma foto A gente ganha bastante ponto com isso Não, não, eu jogo Mas eu nunca joguei Deixa eu jogar um pouquinho Eu tenho uma vez Morreu sou eu Peraí É o do meio Ai, que droga Muito longe Agora deixa o mestre ensinar Tá Quase que foi, hein Que eu vi Cadê o mestre? Mestre, que eu vou botar na toizinha journey aí Mas não foi Ai, peraí, peraí Não, peraí Não, não tá valendo Tá valendo Não, não tá valendo Não, não tá fazendo testa É pior do que eu Sua cabeçuda Ué, que estranho É porque a hora que você solta o botão, né Ah Daí tem que ser Se eu ter pito Solta ele vai Mais forte Eu vou dar uma pouquinho Daí eu deixo isso chegar de novo Mas de dó De dó Porque eu sou Eu sou bonzinho Vamos continuar Opa, que legal Ah, o início de um capítulo isso aqui, não é? Ah, Campos do Mastro Novo capítulo Eu lembro que o tiozão lá explicou Tá, beleza As plantas sujas As plantas sujas Vamos pegar uma coisinha, Toy Porque às vezes eu vou A alegria de ver a Toy Ai, foi dar uma Tá com a minha cabeça Olha, vou brincar Ele comeu o negócio Ele vai ter a nossa cabeça de novo Aí, ó Mano, esse esquilo é muito zoeiro, velho É o melhor esquilo Ele é um... É muito ruim esse cara aí, velho Muito ruim Vamos falar Meus olhos Esses esquilos estão sempre aprontando Agora eles roubaram meus olhos Como vão enxergar agora Como fizeram isso? Ai, tem que fazer o olho dele Eu vou comprar Eu vou ter que fazer o olho Tá, que olho? Não, esse aqui já é... Esse tá feio Esse tá bonito? É um olho só Olha, ele é ciclopes Ah, diminui o olho Eu posso diminuir por dois, mas... Esse tá bom Olha só Eu vou ter que comprar esse olho primeiro Tá, compra Sim, vai Vou adquirir esse olho pra ele E... Ai, tá meio torto Mas tudo bem Tá bonito, tá bonito Ninguém fala diferente Que você é bonito Acredita na sua beleza interior E não tanto no seu exterior Mas acredita que você tá bonito Pronto Ai É um milagre Tem os olhos mais uma vez E são novinhos São mesmo Acabei de gastar 100 leões neles De quem você roubou eles? Ah, não importa Você roubou nada, cara Gastei 100 conto disso aí Eu comprei, velho Eu comecei a roubar Beleza, ganho os presentes Basicamente a gente repôs O que a gente gastou Pra comprar o olho dele, né? Porque ele deu um monte de confete pra gente Não sei Ele não me lembra como Ai, o olho ali, ó É verdade Que filho da mãe É verdade Esse na testa dos dois Diz que ele é o olho do cara Muito comédia Eu nem me atentei Que tinha um bagulho diferente Na testa do skill Eu também, na hora que ele falou Que roubou o olho Que eu vi ele morre na testa Diz que ele era trocar o olho Vamos continuar aqui no Como que é? Caminho dos mastros, né? Campos Campos dos mastros, é Caminho, campo Tudo da mesma coisa Pega confete Pega confete E vamos falar com o doutor skillo de novo Ai meu Deus Isso aqui é quadro companhia? Sim Pois é Há muito o que fazer e encontrar no nosso mundo Se quiser saber como sua aventura está andando Basta abrir o menu Pressionando o botão options Sim, eu sei O que eu tenho tanto pra descobrir aqui? Já conclui 8% do jogo Já tirei 11 fotos Aqui são os modelinhos que a gente ganha ao tirar foto das coisas Aqui são as guias do skillo Dia 24 de 42 já temos Aqui é coisa do site do tearaway.me Marcadores Que são... O que são esses marcadores? Os marcadores eu não sei o que são os marcadores E aqui é pra jogar E sim, brigar Obrigado skillo Mas apesar de eu já sabia Encontre o morro da estaca Sim, é pra lá que nós estamos indo Meu querido E você agora Esses campos costumavam ficar cheios de borboletas Graças a Deus que não tem mais São os espíritos dos nossos ancestrais Mas não flutuam mais entre nós Ainda bem Ai meu Deus Lá vamos nós Tem tanto inseto Você vai fazer a borboleta? Faça a asma a borboleta, por favor Faça a asma a direita Direita A direita Eu tenho que desenhar aqui? É, só que você tem que mirar ali Ele vai... Mire mais ou menos Aqui, ó Pronto pra você desenhar aqui do negocinho Ai meu Deus Você não sabe muito bem o que é a direita, né amor? Mas tudo bem, né? Fiz esquerda? Você fez Aqui é esquerda Isso aqui é direita Ah, verdade Pode apagar? É, eu não sei, né? Dá pra cá, né? É Ficou bonitinho até A arg Aperta o bolinha Que ele fala a arg Quer reiniciar o cenário? Não Põe sim Acho que é porque ela varou um pouquinho ali pra baixo Acho que não pode, ó Então entra de novo De novo? Tá É Ah, ficou bonitinho Cada hora sai de um jeito Ficou bonitinho Agora Segure Tá, e pra continuar R2 pra pegar? É, é R2 pra pegar e põe ali agora Você mira ali e leva pra lá As borboletas retornaram Nosso passado não nos renegou No final das contas Né, nosso passado não nos renegou No final das contas Acho que esse é meu avô Ah, você fez um lado Ele espelhou, né? Na verdade Pra não ficar tudo torto Ah, que borboletinha Mas ficou bonitinha, amor Ficou melhor do que a minha coroa Mentira, minha coroa ficou sensacional Minha coroa ficou muito mais bonita Eu tenho borboleta Eu sou criador de borboletas É, eu me recuso a criar borboletas Salva aí o chão Pega Tem Isso Pega Confetes É, pega confetes Sempre que possível Porque confete a gente pode usar pra customizar Galera, vocês falaram no último vídeo Ah, tá Vamos ler Ah, isso parte o coração Olha só para ele Antes um grande guerreiro Agora apenas um porco triste Ai, que dó Pois é Quem? Um porquinho Ah, um porquinho com uma coroa Coroa doito da hora Alguma coisa aconteceu com ele Perdeu o apetite pela guerra Um porco solitário e ferido Orgulhoso demais para voltar para casa Tá, vamos ajudar o porco Já entendi Mas antes de você ajudar o porco No último episódio vocês falaram pra gente usar roupinhas diferentes nela Tá, tá, galera É por isso que a gente está usando a Da Journey hoje, tá Então a gente vai mudar de vez em quando Não é orgulho Desde que essas criaturas caíram do céu e me atacaram Não consigo lutar É meu olho esquerdo Mas é menor Você está tão inchado que não consigo enxergar direito Mas quem poderia ajudar um pernil velho dos gastos Ai, que dó Arruma o olho dele O que que eu faço? Faz o que? Faz o que? Deixa eu tentar Ah, você se mira no olho dele e diminui Ai, que dó do olho do bicho, velho Segura para pegar Daí Pera Ah, tá Segura para pegar Faz uma pouquinho Não, tá muito pequeno Agora Acho que agora foi Oh Tá meio menor Tá pequeno Ah, acho que agora foi Oh Pronto Ah, vai ficar Pelas barbas do homem verde Ele tem um olhar mais feroz que eu já vi Tá bonitinho Dá para ver a sede de vingança Tenho pena dos inimigos dele Isso mesmo, galera Vamos lá, porquinho Me ajude a destruir os retalhos Essas criaturas mexeram com o porco errado Elas pagarão por isso Ai, deve ser uma flor Pulem nas minhas costas e vamos cavalgar até a batalha gloriosa Mas a caçada começou Não, a gente vai ter um amiguinho porco para brincar Ruben Ruben Cara, pera, deixa eu só explorar um pouco o seu cenário aqui, amigo Não tem nada, tem nada aqui Não Ah, ah, não Não, não tem nada Ah Meu amigo porco Simplesmente sensacional Sensacional, velho, sensacional Se eu pular eu saio ou não? Velho, que sensacional Ai, quebra tudo Quebra tudo Olha quanto retalho Que top Quanto confete Muito confete, por causa do porco Valeu, porquinho Opa Opa, que eu preciso da luz aqui Eu não consigo? O porco não para, ele fica sempre no estado de andança É isso, acho que tem que quebrar tudo Ah, eu vou bater nos bichinhos Mano, que da hora Ah, é do que eu matei os bichinhos, o negócio se consertou Eu tinha só que matar os bichinhos Vai em frente, mano E como eu consigo ali? Vai em frente Eu ia tentar flaco velho ali, mas não consegui Não, não aparece Três pontinhos na flaco velho Nossa Ah Pode acertar Iaôô As pessoas estão aí apenas para ver sua glória Sim, somente para observar a minha glória fantástica Tem alguém para trás? Não tem Não Corre, porquinho Isso aqui Isso é só uma bolota Poinque 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 Vamos, porquinho Destrói a cerca tudo Será que a cerca podia ser de alguém, né? E eu estou quebrando, sei lá Pois é, né? Não necessariamente a cerca do mal Aquilo ali tem, aquele gatinho tem, ó Opa, boa Destrói O retalho, quando eles chegam perto das coisas, eles transformam Ah, viu, ó Ah, em jornal Eles transformam as coisas em jornal Hihihi Esses bichos horrorosos Não consigo acertar isso aqui Ah, porco Boa, obrigado Vamos Vamos aqui, então Vamos aqui, é caute Bate, rebate, rebate, bate Pera, vem Vem, 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 então, retalho horroroso Pronto Destrua, destrua-te Destrua-te a você Ah, dois ali, ó Ah Rebate Nossa, olha Aí, parei Boa E vem, porquinho E Poinque E aqui, e aqui Puuu Eita Ai Nossa, é preto Mas eles são diferentes Eles são ninjas Preto com vermelho, são ninjas, são retalhos ninja Peraí, deixa eu quebrar essas caixas, pegar confete Ahn, aqui Uuuu Uuuu Sensacional Não, não chega até aquele cara Quebra a cerca Nem o retalho ninja É páreo, páreo A toy e seu porquinho Destrói Cara, sensacional, hein Nossa, esses vermelhinhos, eles fazem pilha Vamos Nossa, onde eu caí? Nossa, eu fui pra lá embaixo Mas é, aquele vermelhinho Não, não, sou ruim de Aqueles vermelhinhos, eles formam pilhas, você viu? Aham Eles fazem tipo umas pilhas de porquinho De, 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 de retalho Tá, vamos continuar aqui Não consegui destruir a bolota Olha aí, quanta gente má Tá, aqui eu tenho que Minha luz voltou Eu tenho que, aqui eu tenho que iluminar Destruir esses retalhos, esses jornais Ah, ah, ah Esse porquinho é meio louco, né? Ele é bem, é porque ele não, você não controla o andar dele Tipo, você controla a direção que ele anda, mas não o fato dele andar, entendeu? Entendi Então, é Então, é isso aí Tá, retalhos de jornais Retalhos de jornais Retalhos de jornais Tá vendo mais algum? Não Não, beleza Vamos quebrar aqui pra pegar confetes E põe aqui Mano, muito retalho de jornal isso aqui, olha Tá, 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 tá Porquinho, porquinho, você podia se pedir a dar uma ajuda, né, cara? Porquinho, você é meio louco, né? Você é meio doida das cabeças, porquinho Tem um aqui no canto, eu não consigo Esse aqui, ó Foi, boa Aqui, você, luz Tá vendo mais algum? Não Deixa eu descer aqui pra pegar confetes Hum, isso aqui não tá branco não, né? Não, amarelo Tá, quebra, quebra Quebra não, né, no caso Destrói, descolores, sei lá Ok, e Quebra, quebra Ah, não peguei ele em cima Ah, tudo bem Só um pouquinho de confete Mano, quanto? Não, ele tava dominando aí Nossa, ele dominava essa região mesmo, né? Os retalhos, por quê? Os bichos roros todos Vem, porquinho Isso aqui é uma borboleta descolorida? Não Parece um negócio descolorida, né? Eu consigo tirar foto de cima do porco? Nossa, é meio difícil, né? É bem difícil Será que é? Não, valeu Vamos ver Não Não, não custa tentar, né, gente? Não custa tentar, porque vai que é Vai que é Tem que salvar todo mundo que não vai poder salvar Então vamos continuar aqui Pegar retalho, pega retalho, aí Arruma o chão Pega mais retalho E as confetes, né? Não retalho Retalho é do estruco, porque retalho é do mal Show, tal, você, bolotas Ai, retalhinhos aí, eu tô preso Os retalhos presos nas caixas Engraçado que são caixas com retalhos, né? Tipo, por fora Retalho de jornal Ou seja, preso pela própria armadilha Destrói Destrói Destrói, destrói Agora eu posso Mas você destrói, eu não passo, viu? Não, é verdade Que errado Olha lá, eu vi assim, ó Ah, eu só, é, passo, passo Tudo bem, passava Mas tudo bem Vamos aqui, ok Cara, é muito Tipo, às vezes passa Você não consegue ver todos É difícil, ó Até porque ele demora um tempinho Pra desconexar Sim, ai, 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 ó Ok, luz 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 Na passarela Lá vem a toy Nossa, velho, é muito Tipo, é simplesmente muito Deixa eu vir aqui Cara, eles estão tipo muito Lominando o mundo Porque olha isso Olha, tá infestado o negócio Vai ficar com o poe que enroscou? Porque ele não pode andar? Porque ele não pode andar Exatamente Pô, é ruim de controlar Pô, é ruim Não, eu acho que não Mas nem quero também Porque ele é divertido Só ruim de controlar Tá, estamos chegando em algum lugar ali, ó Porque ali, ó, não tem mais Ali, ó É, e outra É só o porco quebra a caixa Ah, sim Tá, quebrei tudo Peguei tudo Confesso de vão pra aquela caixa ali Que eu vou passar pra algum lugar diferentoso A gente vai, será? Vamos pra Civilizations Pelo menos acabou os retalhos Aham E aqui? Ah Acabou mais ou menos Acabou só os do chão Destrói você, destrói você Por que tem isso aqui? Ah, pra eu pegar aqui tem uns no alto Uou Nossa Olha, deu de replay Sensacional Tirei de replay Tem bastante detalhinho do chão Colocada no ar Bastante Estão aqui ainda Vem, seus horrorosos Porco, porco aqui Ai, meu Deus Tá difícil É difícil Acertei, acertei Tá E você? Ah, é a câmera que me filmou No meu momento de glória Gloriosa Obrigado, câmera Você será recompensada Quando eu for um grande herói Famoso e rico Pensa positivo Exatamente Pega Ah, já entendi qual que é a de vocês Eles estão transformando Transformando seus luchos horrorosos Ai, ele desviou o filho da mãe Vai ser difícil, peraí Acertei essa coisa horrorosa aí, voadora Isso Acertei um Acertei os dois Acertou? Morreu, morreu Boa Apesar que eu não sei se o termo correto Porque um retalho é morrer, né Um retalho, tipo, rasgou Sei lá Vamos lá Pipocas em mim Sério, carinhas? Eu sou um porco, não sou uma galinha Quem que é? Quem que é? É a mulher dele? É a senhora porca? A senhora porca Que putitinho A gente fez esse reencontrar Olha a casinha do amor Que putitinho O amor do porco Hum Ajudamos o porco Resgatamos o porco Deixa eu pegar esse aqui A gente desinchou o olhinho dele E levamos ele para a glória Porque ele foi filmado Num momento glorioso Com o grande herói Que somos nós E ainda conseguiu Reencontrar a dona porca Sensacional Taca na cabeça dele Porque eu não consigo falar Com o senhor, tio Tenta pular ali no atrás Tá umas bugadas É musica Lembre-se que você pode obter Lentes de câmera e filtros Trocando-os por confetes Até mesmo uma lente De gif animado Que sensacional Obrigado Bom, vamos salvar aqui Nos checkpoints Galera E vamos terminar o vídeo de hoje Porque já tá compridinho Se vocês gostaram Lembrando Deixa aquele like fantástico Pra nossa aventura De papercraft Aqui Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo Galera Tchau galera Um grande beijo Se você gostou Não esquece do seu like E até o próximo vídeo Um grande beijo E essas purpleetas Voando a casa Tchau gente Tchau 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 Tchau